Ei Chicletinhas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu já tô aqui me arrumando porque hoje vai ser o dia do sim! Vai ser o meu presente do dia das crianças e eu tô muito animada porque eu e minha mãe estão aqui me arrumando pra gente ir pro shopping pra eu ter meu dia do sim. Mas antes do vídeo começar, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha que a gente tá aqui pra alegrar vocês. Solta a vinheta. Voltamos da vinheta e, gente, já estou aqui, ó, quase pronta, falta só passar um gloss pra gente ir no shopping, gente. No vídeo de ontem eu mostrei pra vocês o meu presente, a caça ao tesouro, né, pra achar o meu presente do dia das crianças. E ele era um dia do sim e tudo que eu pedisse pra minha mãe ela ia falar sim. E hoje vai ser o vídeo de hoje, isso, que vai ser o dia do sim. Eu tô muito animada e, gente, será que ela vai por algum limite? Será que ela vai, sei lá, falar sim? Só pode dois sim? Ai, eu tô, gente, eu tô muito nervosa. O que que será que vai acontecer? Então, já vamos lá chamar ela. Alguns momentos depois... Já estou aqui no carro, né, mamãe? Sim. Tá animada? Eu tô animada, gente. Agora nós vamos colocar um limite aqui. Ai, mamãe. Tem que ter um limite, acho que senão eu vou ficar sem limite, gente. Eu? Você? Eu vou ficar sem limite no meu cartão depois pra gastar, uai. Então vou ter que ter um limite aí pra Marcelinha pra ela gastar. Combinado? Tá. Agora ela vai escolher o limite dela no papelzinho. Eu vou me entregar o papelzinho pra ela e vocês vão ver primeiro qual que vai ser o limite que ela vai gastar. Se vai ser cem reais, se vai ser quinhentos reais, se vai ser mil reais ou se vai ser dois mil reais. Dois mil! Dois mil! Dois mil! Dois mil! Agora, gente, não vai ser o que eu escolher. Vai ser o papelzinho e ela vai pegar o papelzinho surpresa, combinado? O que que vocês acharam desse mês? Ai, meu Deus! Tomara que seja dois mil, gente. Tomara! Vamos colocar o papelzinho assim que chegar no shopping e vou entregar pra ela. E já estou aqui no carro, gente. Já estou... Na hora que eu levantar do carro, vou mostrar o meu look e já estamos no caminho do shopping. Ai, tô bem chuvoso aqui, mostra pessoal. Gente, olha esse tempo a ti. Parece que vai dar uma chuva. Ó. E eu tô muito animada. E a Marcelinha vai mostrar o look assim que ela descer do carro pra vocês. Como é que ficou lindo o look dela que ela escolheu hoje. Acabamos de chegar no shopping. E olha o look dela, gente. Vou mostrar pra vocês o look que ela está toda de lacinho, combinando com a bolsa, combinando com a saia, combinando com o brinco e até com a brisilha de cabelo. Gente, olha aqui. Estou com os papeizinhos nas mãos. Ela está de olho pra ver qual é o papelzinho que ela quer. Gente, mas é o seguinte, é o limite que eu falei pra vocês. O papelzinho que ela tirar vai ser o papelzinho que ela vai gastar Ai, que vai ser o dia do sim dela aqui no shopping. Tá, deixa eu ver, deixa eu ver o papelzinho. Não, você vê, dá pra ver. De olho fechado, hein? De olho fechado. Então, vai ser de olho fechado. Pode colocar a mão aqui. Pra você escolher qual que você vai pegar. Não, não é todos. Não é todos. Você tem a opção de escolher um só. Vai lá. Tá aqui. Tá aqui. De cima, debaixo, do meio. Qual que você vai pegar? Ai, meu Deus do céu. O último. Ela pegou, gente, de? Vira pra você. De 500 reais. Nossa, gente. Perdeu de 2 mil, perdeu de mil e perdeu de 100 reais. 100 reais você não queria mesmo, né? É. Então, tá bom. Foi o segundo melhor, assim. Tá bom. Então, vamos lá? Vamos. Qual é a loja que você vai querer primeiro? Loja de brinquedo. De brinquedo? Não acredito. Aham. E tá ela aqui no shopping, gente. E vai na loja de brinquedo. Para pra pensar. Para pra pensar, ó. 500 mais 500 mil. Mais duas vezes que... Não, mais quatro vezes 500, 2 mil. Então, passa isso aqui. Não, é só uma de 500 que você ganhou. Você acertou só um papelzinho. É um papelzinho de 500 e pronto. Agora eu quero ver o que você vai comprar de brinquedo de 500 reais. Você quer um brinquedo? Eu quero um brinquedo. Você não quer uma roupa? Não. Um sorvete? Um tênis? Não. Não? Não. Nossa, gente. Vamos lá ver o que ela vai querer. Eu, se fosse ela, escolheria outra coisa. Não. Uma roupa, um look? Não? Não. Não. E hoje, gente, é dia das crianças. O shopping tá lotado. Gente, Marcelinha parou numa loja. Pra poder olhar uma mala de rodinha que anda. Vai, Marcelinha. Anda pro pessoal ver. Cuidado, sem atropelar os outros. Olha lá, gente. A mala anda. E ela tá querendo comprar essa mala. Só que o dinheiro que ela ganhou, não dá pra comprar a mala. Olha isso. Que sucesso. Legal. Vou até ver como é que é o compartimento aqui dentro pra ver o que que cabe, hein? Será que ela cabe muita coisa? Vamos abrir pra gente ver. Gente, ele tá vestido de super Homem-Aranha, ó. Olha isso. Tem um Homem-Aranha dentro da loja. Olha, gente. Cabe muita coisa aqui, ó. Cabe muita coisa. Gostei, hein, Marcelinha? Também. E como é que ela fecha, moço? Mostra aqui pro pessoal como que ela fecha. Pra fazer o apartamento dela. Ó. Ah, ele fecha sozinho, gente. Tá vendo? E aí, ele abaixa, ó. Sim. Clica ali, gente. Ela abaixa. E vira a malinha. E pronto. Tá aí o Homem-Aranha com uma mala de rodinha. Achei muito legal. Ah, e pode levar ali também, gente, ó. Entendeu? É, Marcelinha, mas sua verba hoje não foi de 4 mil reais, gente. Essa mala custa 4 mil reais. Então, sua verba hoje não tá disso tudo. Mas você vai juntar dinheiro, quem sabe você compra essa mala, né? Então, vamos lá. Vamos no seu brinquedo. Gente, eu amei aquilo lá. Era uma mala de verdade. Dá pra viajar com aquilo mesmo. Se minha verba fosse de 4 mil reais, eu com certeza gastaria ali. Gente, é o seguinte. Marcelinha acabou de chegar aqui. E eu acho que ela vai querer esse, gente. Olha isso. Eu acho que ela quer esse. A verba dá, hein, Marcelinha? A verba dá. Olha aqui. Ela tá fazendo com todos. Não tô conhecendo. Você é muito bagunceira. Vamos lá no que você quer. Ela não para de olhar. Escolher no que que ela quer, gente. Ela veio pra essa sessão. E qual que será que ela vai escolher? Ela tá aqui bem na dúvida. Vamos ver o que que vai ser, hein? Gente, tá achando que ela conseguiu escolher o que ela quer. Ela quer essa banheira aqui. Da Barbie. E olha, vem os saizinhos de banho, os negocinhos. E eu tô achando o que vai ser. E o preço dela é exatamente o valor. Você vai gastar tudo com isso? Vocês gastariam, gente? Tudo com um negócio só? Você pode ir em outra loja, se você quiser. A gente pode ir lá. E se você quiser, você volta aqui. Eu não importo. Você que sabe, gente. Se fosse vocês, vocês iriam gastar todo o seu dinheiro num produto só? Ou vocês dividiriam esse valor em outras coisas? No caso, o produto que ela tá querendo é esse aqui, ó. E aí? Qual que é o seu pensamento? Eu quero que vocês já me falam aqui. Coloca nos comentários, gente. Comenta aqui o que que vocês acham. Se ela leva esse, gasta o dinheiro dela todo? Ou se ela vai numa outra loja pra ver o que que tem em outra loja? Gente, eu não sei. Você tá em dúvida? Eu quero muito esse. Muito, muito, muito. Isso, mas e aí? Tudo bem? Desculpa. Mas eu não sei. Essa moça que brigou com ela, gente, no outro vídeo. Eu não sei não. Fizou assim. Eu não saio correndo. Eu saio correndo. E aí? Essa ou você vai em outra loja? Como é que vai ser? Sério? Sério. Gente, vocês gastariam todas as suas fichas num item só. Eu acho que você pode mudar, hein? Se você quiser. Eu posso mais? Não. Não tem mais dinheiro, não. O dinheiro, o papelzinho definiu. Dou-lhe uma. Eu vou deixar você pensar enquanto isso. Cronômetro na tela. Cinco. Quatro. Três. Dois. Eu vou querer. Sério? Gente, vocês gastariam isso aqui nesse item aqui? É o seu gosto, é o seu dia e é você que escolhe. Quero. Se você quiser, eu vou em outra loja com você. Eu quero. É esse? Tá fechado? Tá. Então, simbora. Chicletinhas. Então, eu escolhi esse presente. Quando chegar em casa, eu vou mostrar pra você. Ai, eu tô muito animada pra abrir, pra ver direitinho como é que ele é na loja. Gente, eu quero saber se vocês comprariam ele ou se vocês iam em outra loja. Me conta, me conta. Gente, eu comprei porque eu queria muito e também só faltava isso pra, tipo, a coleção ficar completa. Então, eu comprei. Quero ver, gente, qual que é a opinião de vocês. Se vocês também comprariam esse item ou se vocês iriam em outra loja. Agora a gente tá passeando aqui no chão. Gente, se fosse eu, eu iria nessa loja aqui pra gastar tudo aqui. Mamãe, mas eu ainda tenho um centavo. Um centavo não dá pra comprar nada. Nada. Eu gastaria tudo aqui, gente. Tá vendo que eu falei com você? E ela decidiu gastar lá, né? É. E vocês, qual que é a opinião de vocês? Vocês já comentaram aqui pra me contar? Ah, gente. Era uma coisa que eu queria ouvir. Então, ela tá feliz. Ela tá resolvida com o presente dela. E já já a gente sabe pra vocês. Alguns momentos depois... Ih, uma piranha na cabeça. Gente, já chegou. Já tá aqui com o que ela escolheu. Curtindo o dia dela. Gente, já veio tudo isso. Uma esponja, uma toalha, uma escova de dente, pasta de dente, sabonete, escova, cachorrinho. E viemos mostrar a banheira. A banheira. E viemos mostrar pra vocês, gente. Ela aberta. Ela ficou muito feliz. E o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha que a gente tá aqui pra alegrar vocês. E se você ficou até agora nesse vídeo, eu quero que você me conte duas coisas. Primeiro, você escolheria também isso aqui? Segundo, o que você ganhou de presente de dia das crianças? Ah, eu quero saber. Já comenta aí. A gente tá curiosa pra saber o que você ganhou aí. Então, todo dia tem vídeo às 18 horas e sábado, domingo, 11 da manhã. Um beijo e até amanhã. Beijo, gente. Até amanhã. Fiquem com Deus. Ei, você, chicletinha. Acabou o vídeo, mas não acabou a diversão. Já deixei aqui dois vídeos pra vocês se divertirem mais com a gente. E não deixe de ativar o sininho da gratificação, curtir, comentar e compartilhar com todos os seus amigos. E aí E aí E aí Obrigado.